Mas se se fazer de louca o cria vai dar-lhe o pé Mas se se fazer de novo E uma cabala mesmo DJ pequeno é me pescou Olha cê que tá falando em mim o tamanho desse puto Olha cê que tá falando em mim o tamanho desse puto Tamanho, 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 tamanho desse puto Olha cê que tá falando em mim o tamanho desse puto Olha cê que tá falando em mim o tamanho desse puto O DJ do baile Sabota elas porque elas são piranha Deixa elas doidonas de balinha e de maconha E depois que elas entra na onda Bota pra brincar Bota pra brincar Bota pra brincar Anaconda Bota, bota pra brincar Bota, bota pra brincar Bota, bota pra brincar Anaconda Mas se se fazer de louca o cria vai dar-lhe o pé Mas se se fazer de louca E uma cabala mesmo DJ pequeno é me pescou Olha cê que tá falando em mim o tamanho desse puto Olha cê que tá falando em mim o tamanho desse puto Olha cê que tá falando em mim o tamanho desse puto O DJ do baile Sabota elas porque elas são piranha Deixa elas doidonas de balinha e de maconha E depois que elas entra na onda Bota pra brincar Bota, bota pra brincar Bota, bota pra brincar Anaconda Bota, bota pra brincar 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 Bota, bota, bota pra brincar Obrigado.